Música Música No dia 19 de novembro, a Prefeitura de Bom Jesus do Itabapuana cedeu ao Hospital São Vicente de Paulo uma UTI móvel doada ao município através do deputado estadual Anabal Barbosa atendendo a uma solicitação do vereador Sebastião Coroia Nós conseguimos uma ambulância UTI por intermédio do vereador Coroia com o deputado Anabal, uma ambulância UTI móvel um carro que é um carro caro, um carro de grande importância para o município para atender as pessoas, os pacientes com problemas grávidos, para ser transportado que realmente só pode ser transportado nesses carros mas este carro, para ficar ligado à Secretaria de Saúde, nós achamos desnecessário e ninguém melhor para gerir a nossa saúde nesse momento de uma gravidade de um paciente com problemas sérios do que o hospital Então eu e o vereador Coroia chegamos à conclusão que esse carro não teria que ficar nessa Secretaria de Saúde mas sim aqui no Hospital São Vicente de Paulo onde eles têm feito um grande trabalho aqui para a nossa comunidade bons jesuense fazendo atendimento sério Vamos estar entregando aqui na mão do presidente do hospital de todos os gestores do hospital para que assim eles possam gerir esse carro usar da melhor forma possível e isso para a gente é um avanço muito grande porque nós sabemos que teve um momento aqui que o hospital não tinha esse tipo de carro e que nós fomos precisos muitas vezes chamar o corpo de bombeiro para fazer esse transporte de pacientes graves Porque isoladamente nós não somos nada mas com a união do Legislativo, com o Executivo e o Hospital São Vicente de Paulo nós tornamos fortes nós tornamos fortes e eu espero que isso continue em Bom Jesus porque quem ganha com isso é a população quem ganha com isso são os usuários do nosso Hospital São Vicente de Paulo que é essa grande referência em hospitalar do Noroeste do Estado do Rio Quero agradecer aqui em público a atitude da prefeita, do nosso vereador Coroia e todos os vereadores da Câmara Municipal e dizer através do seu veículo de comunicação que hoje o Bom Jesusense, a comunidade Bom Jesus pode ter uma certa tranquilidade Sim, essa união já existe desde que nós assumimos aqui a união com a Secretaria de Saúde na prática com o município já existe dentro do hospital inclusive dentro do nosso programa de contratualização com o Estado um dos quesitos, uma das metas que a gente tem é essa pactuação com o município ou seja, nós ajudamos o município o município nos ajuda isso que não é para fora mas que a gente tenha condições de atender os munícipes de fora então dando uma notícia boa aqui o secretário já teve essa notícia ontem então vamos dar uma notícia aqui para a comunidade existe uma chance grande que para 2010 a gente venha ter uma UTI neonatal e pediátrica aqui no Hospital São Vicente da mesma forma que já está bem adiantada as negociações de comprar um aparelho de hemodinâmica com uma equipe lá de campus que vai trabalhar aqui para fazer cirurgia cardíaca e cateterismo aqui em Bom Jesus também programado para iniciar o ano que vem essas parcerias que conforme o doutor Luiz falou eu estava numa reunião no Rio de Janeiro na terça-feira e a gente estava vendo esses problemas do sistema de central de regulação eu comentei com o superintendente doutor Manuel Cruz da central de regulação do Estado e ele se prontificou na mesma hora a vinha Bom Jesus tanto é que ontem nós sentamos nós sentamos aqui no hospital para poder aparar essas arestas porque todo sistema quando começa tem seus probleminhas e a gente conseguiu foi uma conversa muito proveitosa e a gente vai conseguir ainda muito mais coisa aqui para a saúde de Bom Jesus se Deus quiser e a gente está brigando também para que o Estado existe essa sensibilidade do Estado em saber que nós somos fronteira aqui e precisamos também abraçar os nossos do Espírito Santo agora só precisa de uma readequação para que o Espírito Santo também chegue junto com a gente para melhorar mais ainda o atendimento à população que é o nosso objetivo foi inaugurado no hospital São Vicente de Paulo o memorial doutor Moacir Valim o espaço é uma homenagem às pessoas que contribuíram para a história do hospital no evento a presença de familiares do homenageado autoridades e convidados quero agradecer você aqui à TV Câmara e dizer que uma das metas nossa era resgatar o passado do hospital São 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 Paulo dos baluartes antigos que deram praticamente a vida aqui para manter esse hospital em pé e hoje estão fazendo uma justa homenagem ao Moacir Valim não só pelo que ele fez para o hospital mas por toda a comunidade de Boa Jesus que estava falando nesse local é a junção do antigo prédio com o novo prédio para nós significa que não existe passado e só o futuro entendeu a mentalidade do hospital é não parar e sim dar sequência prestando o serviço de saúde à comunidade e região também da nossa Boa Jesus da Boa além do Moacir Valim que dá o nome a essa sala aqui esse memorial nós estamos resgatando também boa parte da história do hospital com todas as outras pessoas que nos serviram que foram presidentes da instituição e também das rainhas pouca gente lembra das campanhas das rainhas então nós estamos resgatando as fotos de todas as nossas rainhas e algumas fotos antigas do hospital comparando com o que a gente tem hoje porque uma instituição que não preserva seu passado não tem futuro então nós aprendemos muito com o passado vamos tentar resgatar tudo de bom que eles nos ensinaram e tentar repetir os erros sempre erros sempre houve e a gente vai errar também evidentemente e virar nos exemplos dele para evitar que a gente tenha algum erro no futuro também de forma semelhante de qualquer forma nós temos que resgatar a nossa memória aqui dentro pela forma como que ele tratava todo mundo e era respeitado por todos então é esse momento de agradecimento a esse memorial pela indicação do nome do meu pai para que dê nome a esse espaço aqui dentro do hospital onde também outras pessoas serão homenageadas terão aqui seus nomes gravados em fotos terão seus nomes escritos e em simplicidade exatamente esse o sentimento de toda a família o sentimento de agradecimento e se não fosse dessa forma nós não estaríamos aqui porque a gente sabe que as pessoas às vezes nem todo mundo é compreendido nem todo mundo pensa da mesma forma mas entendemos aceitamos todas as circunstâncias que foram colocadas assim para que a gente pudesse passar por esses momentos de certa forma alguns foram tristes mas agora está sendo resgatado o nome do meu pai e esse momento a gente dedica também a todos aqueles que contribuíram de certa forma com ele para a construção da carreira que ele teve aqui dentro do hospital e também para a manutenção do nome dessa instituição que é uma instituição que orgulha a todas as nossas circunstâncias dentro da sua todo esse caminhar que ele está tendo ele começa com a ajuda da população em épocas atrás com a eleição das rainhas com a usina Santa Isabel e Santa Maria dando a contribuição aonde Zé Carlos Pereira Pinto que era senador na época doou a primeira mesa de centro cirúrgico aqui para o hospital Jorge Pereira Pinto fez várias doações aqui para esse hospital também e Moacir Valinho foi aquela pessoa que dentro do hospital ele fez esse hospital crescer esse hospital cresceu junto com Moacir Valinho essa homenagem que partiu de um grupo grande com equipe que está administrando esse hospital desde fevereiro até agora e espero que seja a primeira e não seja a última última pessoa a ser homenageada por essa instituição que temos além do protocolo assim várias outras pessoas que deram sua vida o hospital São Vicente de Paulo com suas diretorias conselhos corpo clínico funcionários e usuários sempre estarão aqui e sempre aqui estará a lembrança de um funcionário que se dedicou profundamente a esta instituição que ele tanto amava em nome da minha mãe dos meus irmãos cunhados cunhadas irmãs sobrinhos sobrinhas tios tias de toda a família Moacir Valinho emocionados agradecemos ao centro popular para o melhoramento ao conselho deliberativo a direção funcionários a homenagem a esse baluarte a esse homem que foi o defensor daqueles mais sofridos daqueles que não podiam pagar o hospital liderava campanhas estava sempre aqui de outubro nós que estamos aqui presentes ficamos muito felizes com a manifestação do Marquinho filho do Moacir da Marinês filha do Moacir e da Marta Lúcia eles retrataram bem o sentimento nosso é de uma gratidão sem fim é de uma emoção sem fim e é de uma alegria enorme nós estamos sentindo que o Moacir voltou sem tirar nem por isso ele voltou que mal do que vê-lo aqui o hospital São Vicente de Paulo foi inaugurado e será utilizado pelos usuários do plano de saúde São Vicente esse quarto andar são as novas suítes do plano de saúde são um presente que o plano vai dar para o hospital que vai ser somado a novos empreendimentos que a gente vai estar lançando no futuro que vai ser uma UTI neonatal a expansão do centro cirúrgico e outras surpresas que vem por aí agora doutora o que as pessoas que ainda não tem um plano de saúde São Vicente que elas devem qual procedimento para que elas possam adquirir esse plano visitar a nossa agência de vendas que é em frente ao hospital ou estar ligando para o hospital e agendando uma visita de qualquer um dos nossos vendedores Nós estamos aqui para poder prestar essa homenagem do Tomossi mostrar a nossa sociedade também o trabalho que está sendo feito pelo hospital pelo centro popular visando a melhoria tanto da instituição como da sociedade de Mônio Jesus Fico muito emocionada muito feliz em saber que o meu município hoje está recebendo aqui vários apartamentos várias suítes tão bem equipada com suítes de primeiro mundo e fico feliz de ter realmente também as pessoas lembrado no nome do Tomossi uma pessoa que se empenhou tanto e trabalhou tanto pela saúde de Bom Jesus e com isso eu quero parabenizar a família em nome do vereador Marquinhos Valim por essa homenagem tão justa e quero parabenizar também ao nosso presidente o Adilto Figueiredo ao nosso presidente a parte da equipe técnica do diretor doutora Luísio enfim toda essa equipe realmente que vem trabalhando e lutando a nossa secretaria de saúde que tem estado de mãos dadas com o hospital também para que hoje a gente de fato esteja aqui entregando esse lugar tão especial na época que o senhor Carlos Garcia estava prefeito desse município nós temos que reconhecer todo o trabalho que foi um trabalho de soma de muitas pessoas de pessoas políticas que vieram realmente se doando lutando para que hoje realmente a gente chegue nesse momento tão especial é um prazer muito grande ter participado da inauguração do memorial doutor Marci Valim pai do nosso companheiro Marquinhos Valim abraçamos a causa do Hospital São Vicente de Paulo e hoje a gente vê essa maravilha que está acontecendo dentro do Hospital São Vicente de Paulo como que estamos aqui no quarto andar vendo essa obra linda onde tem apartamentos de primeira qualidade para prestar serviço à população é um prazer uma obra dessa principalmente num momento desse onde a saúde no Brasil é crise crise Bom Jesus está superando Bom Jesus com os resultados excelentes que esse hospital tem produzido tanto os resultados operacionais os resultados financeiros mostra que o hospital está muito bem dirigido então primeiro vamos parabenizar aqui a equipe técnica do hospital os funcionários e aí o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Prólogo Legenda Adriana Zanotto Paulo Frejó, atendendo sua citação do então prefeito Álvaro Moreira A deficiência do poder de promover a saúde no Brasil, quer pelo setor público, quer pelo filantrópico, traz a marca do poder privado que só investe no lucro certo. Única posição onde pobres com suas dificuldades e ricos com suas facilidades se equivalem, já que o dinheiro em mãos só traz a cara que o tesouro determina e a assinatura autorizada ativa do ministro. Não que o nosso povo seja analfabeto, mas a grandeza e bobiária do nosso hospital, sua receita mensal quase meganada, pela média de R$ 800 mil mês, 180 leitos devidamente assistidos, mais de 300 funcionários ali empregados, um conjunto da melhor qualidade de funcionários, principalmente os administrativos, uma cozinha preparando alimentos de qualidade dentro do regime médico, escrito e dirigido por pessoas formadas e competentes, confirmado pelos depoimentos de muitos usuários em suas declarações à ouvidoria. Tudo isto é hoje uma situação comprometida, não tira do corpo direito a sua perplexidade. Enfermarias para atendimento aos ruis, apartamentos qualificados, um corpo médico, clínicos, obstetras, anestesistas, pediatras, enfermeiras, técnicos em enfermagem e assistentes sociais, um P1 atendendo a mais de 5 mil usuários por mês e ocupando as melhores dependências do hospital no prédio novo e a assistência de um tomógrafo, de raio-x, de mamografia, de um serviço de hemodiálise, só faltando os aparelhos de fisioterapia, do laboratório e da ultrassom, sendo que esses dois últimos adquirimos recentemente e se vão ser passos, é outra preocupação. Manter tudo isso é, por certo, um desafio para administrar a entidade, já que, ao sumirmos, encontramos um déficit financeiro mensal na ordem de 300 mil reais, razões que me levaram, pela primeira vez nesses 86 anos de vida de hospital, a dividir com o povo essa preocupação, usando a imprensa e tornando público o valor da dívida não consolidada do São Vicente, que alcançava 17 milhões de reais, reais, incluindo bancos, fornecedores, a força do trabalho e a prestação de serviço. Levantando dívida a discussão sobre o valor da instituição e o valor que a ela damos, sendo que tal valor deve ser medido na proporção que a Casa Boa de Resolência usa ou abusa da sua existência. Naturalmente que a situação do nosso querido Hospital São Vicente de Paulo não é isolada. Outras tantas entidades filantrópicas desse já ex trazem a marca do desleixo e o descarto dos governos. E por que não dizer também da incompetência, como da volume sensato, dos maus políticos que infestam nossa sociedade, ainda carente de juízo e afirmação comunitária. Essa é a história da interferência política do Hospital São Vicente de Paulo, que o Bloco de Severeiro apresenta. Esse texto é do ex-presidente José Cabral de Mello, na gestão durante o ano de 2010. Muito importante essas parcerias, uma conversa muito proveitosa e a gente vai conseguir ainda muito mais coisa aqui para a saúde. E a gente está brigando também para que o Estado, existe essa sensibilidade do Estado em saber que nós somos fronteira aqui e precisamos também abraçar os nossos, do Espírito Santo. O sistema único de saúde, que foi um avanço para o povo brasileiro. Eu, por exemplo, eu tenho a minha carteira do SUS, que todo cidadão tem a sua carteira com o seu número, do SUS, dentro do sistema único de saúde, que é o SUS. E esse paciente podia andar o Brasil inteiro para ser atendido aonde quisesse. O que acontece, há uma semana e pouco, quando nós fomos surpreendidos, dentro do hospital e dentro do Estado, naturalmente, com essa situação da regulação de vaga e da outra situação de cidades vizinhas, fora do Estado, não poderem ser atendidas dentro do nosso município. O Bom Jesus Tabapuana, dentro do hospital São Vicente Paula, ele lutou muito para chegar ao ponto que nós chegamos em termos de credibilidade dentro da medicina. Por quê? Itapiruna nos fechava a porta e Campos nos fechava a porta, sempre nos fechou essa porta. Então, durante todos esses anos, a sobrevivência do Hospital São Vicente Paula foi uma atuação dentro do Sul Capixaba, onde nós passamos a ter credibilidade em todas essas cidades que nos cercam dentro do Sul Capixaba. E sempre foi essa atuação e o Hospital São Vicente Paula sobreviveu com isso, a sua vida toda. Porque de Itapiruna não passa e de Campos não passa. Nós atuamos dentro de alguns distritos de Campos e dentro do Sul Capixaba. Com essa surpresa nossa, eu acho que essa situação vigente... Pela saúde em Bom Jesus, do Itapapuana, norte do estado. A cidade vive uma epidemia de dengue e o único hospital da cidade com uma grande crise. Novo cedo, os manifestantes se concentraram em frente ao hospital. Em seguida, saíram em passeata pelos centros da cidade. O Hospital São Vicente Paula é o único hospital da cidade. O Hospital São Vicente Paula é o único hospital da cidade. O Hospital São Vicente Paula é o grande honorário de cidade. O Hospital São Vicente Paula é o 86 anos, com uma instituição plantrópica, sempre lucrativo. Com, em média, 4 mil assumidos por mês. O Hospital São Vicente Paula é uma grave crise financeira. O Hospital São Vicente Paula não tem crédito para comprar o hospital. O Hospital está construindo equipamentos completamente obsoletos. O Hospital não tem mais estruturas de sobreaviso para atender urgência e emergência. Não tem profissionais. Os setores mais prejudicados pela crise é o da Emo de Álice. Paralisados em janeiro, os pacientes foram transferidos para Itapeluna. É um dia sim, um dia não. É muito escapativo. A gente já está muito debilitado. Não está aguentando mais. Os atuais administradores do hospital assumiram o cargo neste ano e encontraram uma dívida que passa por 20 milhões de reais. Médicos estão sem receber há quase 3 anos. E os salários de janeiro, cerca de 300 funcionários, foram pagos só na última quinta-feira. Os atuais administradores assumiram o cargo neste ano e encontraram uma dívida que passa por 20 milhões de reais. médicos estão sem receber há quase 3 anos. E os salários de janeiro, cerca de 300 funcionários, foram pagos só na última quinta-feira. O devidamento é muito grande e necessita de um aporte de governo. O governo atual reou o governo federal para que ele não derroupa as suas atividades. A gente, olha, é muito sentido que não, né? É muito sentido que a insensibilidade dessas autoridades tem que o hospital chegue a esse ponto tão desejado. Eu peço em nome de todos os jesuentes, com lágrimas nos olhos, porque esse hospital já foi padrão, já foi o hospital tido como o melhor do estado. Onde estão as pessoas que podem ajudar? Pois é, e para falar sobre esse assunto, vamos ao vivo a Campos, onde está Luiz Gonzaga Neto. Luiz, boa tarde. O que as autoridades têm a dizer a respeito dessas reclamações que a gente acabou de ver aí na reportagem? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a Secretaria de Estado, de Saúde do Estado, informou através de nossa que vem apoiando os hospitais do interior, mas que não tem como assumir dívidas de unidades como o Hospital São Vicente de Paulo, que é filantrópico e recebe recursos do Sistema Único de Saúde. A Secretaria esclarece que durante o período da dengue, já que a cidade teve aí uma epidemia com mais de 3 mil casos confirmados, que a Secretaria vai continuar enviando recursos para a Prefeitura de Bom Jesus do Itabafona. Mas a gente descobriu que em 2010, a Secretaria de Estado de Saúde passou 750 mil reais para o hospital, como já disse, e recebe também recursos do Sistema. Nós tentamos contar com a Prefeitura, mas as nossas chamadas não foram atendidas. Oi, Érica. Pois é, Luiz. E o Ministro da Saúde, o Alexandre Pazilha, esteve hoje em campo para o lançamento da vacina contra a hepatite A. Nós não temos recurso financeiro para gerir o hospital, então o Estado teria que nos ajudar com recursos financeiros para a gente gerir. Mas nós não podemos também assumir uma dívida que existe do hospital de 22 milhões e mais de 5 meses de atraso do salário do servidor. Então o Estado está vendo toda essa parte legal juntamente com o meu jurídico. Agora, eu só posso realmente tentar resolver isso quando existe uma solução legal dentro da lei, para poder, assim, eu e o Estado, a gente poder estar, assim, solucionando o problema do hospital. Ber, como secretário, que tipo de providência a Secretaria vai tomar em relação a esse convênio? O prazo do convênio são 6 meses e ele pode ser revisto a qualquer momento. Ele pode ser alterado, ele pode ser acrescentado. O valor, se não for suficiente, pode ser acrescido. E só a negociação não para. O atendimento, ele tem que existir e a intervenção da Secretaria, da Prefeitura, vai ser no momento em que ela se fizer necessária. E ela não se fez necessária diante de toda essa crise que o hospital, juntamente com o posto de urgência e emergência, está enfrentando? Já se fez e já tomamos as providências. Quando faltou funcionário de apoio, enfermeiros e auxiliares, a Secretaria de Saúde disponibilizou esses profissionais. Então, não está faltando membros da equipe. Você não pode tirar o dinheiro da Prefeitura de jeito nenhum para levar a banho, fora do lugar. Tirar o dinheiro da Prefeitura, parou, não tem condição. Não tem meios jurídicos. Mas tem como você tirar um salário seu para doar a postissão. E eu vou doar o meu, que é o que... Olha, o Eraldo, isso daí é uma coisa que a gente precisa se sentar em conjunto, não simplesmente dar uma palavra, a que vocês não precisam. Exatamente. Está entendendo? Eu acho uma coisa, mas isso é um vazio. Acho que isso tem que ser uma coisa, deixar fazer esse documento. Pois é, exatamente. Se nós tivéssemos atendar o meu, oito de um reais, o que você vai resolver para o posto de salário? Mas o meu também é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho, é pouquinho. Isso daí é uma boa, está entendendo. Está entendendo? Então é isso daí, isso daí tem que ser uma coisa do seguinte, tem que ser um conjunto de pessoas que vão se manifestar. E outra coisa, nós podemos fazer isso no início ao nosso palácio de salário? Não, com o leito. Né? Então, será que isso resolve o problema do hospital? Vai resolver, pastor. Vai resolver. Então isso daí tem que ser uma coisa que vai ser uma reunião grande, não é? Pela aí, meu filho. Pela aí, minha filha, deixa eu te perguntar um negócio. Eu, Eraldo, estou o seguinte, eu gosto de conversar isso detalhadamente, profundamente, e cumprir a minha palavra. Estou te ficando aqui, está falando para a população, iludindo a população. O que eu queria falar com você é o seguinte, o que eles querem que tem na Câmara, se eles repassarem para você, você compromete de passar para a população? Porque o vereador, o presidente lá, o Samuel Júnior, falou que tem o dinheiro que ia passar para a população, lá do Corpo Bombeiro. Mas como vai demorar muito o Corpo Bombeiro lá, ele tem esse dinheiro disponível, podia ser adiantado para a população. Mas não depende dele. Ele pode passar o dinheiro para você e você conseguir dar a população. O que não depende de mim, depende da parte jurídica da prefeitura. Se dentro do jurídico ele deixou a legalidade, então eu vou até responder para o Corpo Bombeiro. Significa que o hospital, que já está quebrado, já está aborizando, continua abandando a urgência e a emergência, o recurso próprio, enquanto que a prefeitura, que tem a obrigação de repassar esse valor para o hospital, não está aborizando. Nenhum sensato sequer direcionado a urgência e a emergência. Para mim, é uma omissão das duas partes, porque com todo respeito ao presidente do hospital, mas ele está aguardando o que a prefeitura prometeu. O hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus, do Itabapoana, enfrenta uma grave crise. Lá, muitos atendimentos foram suspensos porque a unidade está sem funcionários. Eles não recebem salários há seis meses. Com isso, os pacientes buscam socorro em outra cidade. O hospital São José do Havaí... Os moradores estão sem um centro de tratamento intensivo na cidade. O hospital só atende os casos de urgência e emergência. E mesmo assim, precariamente. As máquinas estão enferrujadas e as salas com mofo. Falto básico. Um dia desse eu vim aqui, quase morrer. Bom Jesus, do Itabapoana, entre a prefeitura e a direção do hospital, o sindicato e os funcionários para discutir os problemas do hospital. O governo do estado vai depositar na conta do hospital São Vicente de Paulo, o único de Bom Jesus, de Bom Jesus do Itabapoana, uma verba para reduzir os problemas da unidade. Esse anúncio foi feito hoje. A gente vai ao Viva Campus falar com o Rodolfo Pardini. Ô Rodolfo, esse dinheiro vai ser depositado quando? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Pois é, durante a reunião de hoje foi anunciada a verba de R$ 1.350.000. Esse dinheiro deve estar disponível na conta do hospital em pelo menos 15 dias. A reunião de hoje serviu para anunciar os resultados obtidos. Uma reunião que houve no Rio de Janeiro. ...no norte do estado. Depois da última greve em abril, a tentativa de negociação entre funcionários e a direção do único hospital de Bom Jesus do Itabapoana fracassou de novo. Enquanto não se chega a um acordo, os pacientes é que sofrem para conseguir atendimento. Apenas o setor de emergência funciona normalmente. É o terceiro dia sem atendimento especializado, como ortopedia e neurologia. Ela está ruim. Está bravo. Aqui não tem nada que não tem nada. O negócio está bravo, mas bravo mesmo. Médico, enfermeiro, está saindo tudo fora. Aqui acabou. Os funcionários do Hospital São Vicente de Paulo estão sem receber há três meses. Apenas 50% estão trabalhando. A direção afirma que deve pagar metade do salário de maio nesta terça-feira. E pagou três meses de folha adotada no nosso hospital. E vai pagar. E está assumindo o compromisso com o mesmo aqui. E irá pagar os outros meses que estão adotados. E vamos ver o estado. E vamos ver o estado. E nós iremos tirar o nosso hospital do buraco. Um buraco. E vai as pessoas que por ali passaram e acharam de 30 milhões de dívidas. O hospital, para que eu conseguisse trazer até aqui um estado, um bloco, para estar realmente vendo a realidade do hospital. Porque antes, o estado, ele sabia das dificuldades do hospital. E as diretorias que por aqui passaram, colocavam. Mas nunca conseguiram fazer uma política, né? Porque hoje, na realidade, nada se consegue sem ter a política, de fato, no meio disso. Então, nunca, também, eu fui me procurar através do hospital. Nunca foram no meu gabinete. Nunca me deram oportunidade para que eu levasse até o nosso secretário. É o nosso governador, secretário de estado, Sérgio Gomes. Ao nosso governador, Sérgio Cabral. Para que ele, de fato, tivesse aqui as portas abertas. Para que a equipe técnica toda do estado entrasse aqui dentro do hospital. E procurasse ver a realidade do hospital. Porque também é muito importante. O que você ouve falar é uma coisa. O que você vai ver, a coisa que você vê é outra. Pela saúde em Bom Jesus, do Itababuana, norte do estado. A cidade vive uma epidemia de dengue. E o único hospital da cidade, uma grande crise. Logo cedo, os manifestantes se concentraram em frente ao hospital. Em seguida, saíram em passeata pelo centro da cidade. O hospital São Vicente de Paulo é o único de Bancha Sul do Itababuana. Cidade de 35 mil habitantes do noroeste do estado. Funciona há 86 anos como instituição filantrópica. Sem fins lucrativos. São, em média, 4 mil atendimentos por mês. Mas, nos últimos anos, vem enfrentando uma grave crise financeira. Segundo os funcionários, falta tudo. Não tem crédito para comprar insumo. O hospital está com seus equipamentos completamente obsoletos. O hospital não tem mais estrutura de sobreaviso para atender urgência e emergência. Não tem profissionais. Um dos setores mais prejudicados pela crise é o da hemodiálise, paralisada em janeiro. Os pacientes foram transferidos para Itaperuna. É um dia sim, um dia não. É muito cansativo. A gente já está muito debilitado. Não está aguentando mais. Os atuais administradores do hospital assumiram o cargo até este ano. E encontraram uma dívida que passa dos 20 milhões de reais. Médicos que estão sem receber há quase 3 anos. E o salário de janeiro. Cerca de 300 funcionários foi pago só na última quinta-feira. Os atuais administradores assumiram o cargo até este ano. E encontraram uma dívida que passa dos 20 milhões de reais. Médicos que estão sem receber há quase 3 anos. O tratamento é muito grande e necessita de um aporte de governo estadual e ou governo federal. Para que ele não interrompa as suas atividades. Aí, Henrique. Olha, eu acredito que não. Não é possível que a insensibilidade dessas autoridades deixe que o hospital chegue a esse ponto tão desejado. Eu peço em nome de todos os jesuentes. Com lágrima nos olhos. Porque esse hospital já foi padrão. Já foi um hospital tido como o melhor do estado. Onde estão as pessoas que podem ajudar? Pois é. E para falar sobre esse assunto, vamos ao vivo a Campos, onde está o Luiz Gonzaga Neto. Luiz, boa tarde. O que as autoridades têm a dizer a respeito dessas reclamações que a gente acabou de ver aí na reportagem? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é. A Secretaria de Estado e de Saúde do Estado informou através de notas que vem apoiando os hospitais do interior. Mas que não tem como assumir dívidas de unidades como o Hospital São Vicente de Paulo. que é filantrópico e recebe recursos do Sistema Único de Saúde. A Secretaria esclarece que durante o período da dengue, já que a cidade vive aí uma epidemia com mais de 3 mil casos confirmados, que a Secretaria vai continuar enviando recursos para a Prefeitura de Bom Jesus do Itabapona. Mas a gente descobriu que em 2010, a Secretaria Estadual de Saúde repassou 750 mil reais para o hospital, como já disse, e recebe também recursos do SUS. Nós tentamos contato com a Prefeitura, mas as nossas chamadas não foram atendidas. Além disso, foram vítimas de um golpe da instituição filantrópica que administra a unidade. Em 2009, que está sendo investigado pela polícia, o hospital teria feito um empréstimo de 6 milhões de reais em nome dos 250 funcionários para fazer os pagamentos. O empréstimo não foi pago e os empregados tiveram os nomes incluídos no Sistema. O hospital já tem um caos desde 2009 e virou, inclusive, caso de polícia. O caos começou com um escândalo financeiro. Cerca de 50 servidores dizem ter sido vítimas de um golpe do hospital. Em 2009, a direita... Há pelo menos 3 anos, Rodrigo, começou com um escândalo financeiro. 250 funcionários com salários atrasados. Eles foram parando de ir ao trabalho até chegar a essa situação que vocês estão vendo. O caso está sendo investigado pela polícia civil. São mais de 15 inquéritos instaurados, a maioria por desvio de verba. O caso está sendo investigado pela polícia civil. O caso está sendo investigado pela polícia civil. A jegá comissão civil em que eu mora sempre a địa-meja. A encaseira filmará tudo isso. A seguir na polícia civil. Abeninnou o final da polícia civil. Apenas fértil à polícia civil. A polícia civil é um estímulo snakeiro. O plano de teatro. O plano de teatro. O plano de teatro é uma das polícia civil. O plano de teatro. O plano de teatro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Isso foi feito, o CTI já está pronto e de acordo com conversas pessoais com a prefeita e o vice-prefeito, nós tivemos dela o apoio de que para o CTI funcionar, ela nos dará o apoio necessário para que este realmente funcione. Isto é, os plantões de sobrevivência e cirurgia, os plantões de sobrevivência e ortopedia, pediatria, neurocirurgia e etc. Em relação ao apoio municipal, deu o declarado e dar o meu, minha prestação de contas e que a prefeitura já nos mantém com a perna, com obstetrícia e ginebologia e anestesia. Então, o que ela nos colocou agora, para me apoiar, apoiar o hospital em relação ao funcionamento da UTI, seria exatamente conseguir uma maneira de contratar esses outros funcionários. Em relação ao CTI, o fato que nos deixou muito chatear, muito até deprimido, foi que com a proximidade das eleições, a chapa número 2, que até então eu respeito, e respeito ambas, que afinal de contas eu sou presidente, não sou eleitor, A chapa número 2, anda fazendo algum tipo de incursão, não muito democrática. Eles se aproximaram da nossa sala, aqui do Centro Popular, fazendo ameaças e chamaram o funcionário da equipe nova da UTI, dizendo que se essa chapa ganhasse, no outro dia eles deveriam se retirar e etc. E nós temos prova disso aí e testemunho. Eu fico muito deprimido com isso tudo, porque o Centro Popular, o escritório é maior do que a gente, e ali existem pessoas nas chapas que têm o nosso respeito, inclusive esses que vieram aqui. Então, eu como presidente não aceito esse tipo de comportamento, porque ora não faltou diálogo, ora não faltou prestação de nada. Estamos sendo acusados, não prestamos contas, que não nos colocamos para a chapa. Eu não estou aqui para colocar as minhas atitudes compreendidas para a chapa 1 ou chapa 2. Eu sou presidente de direito, de fato. Então, eu tenho que tomar atitudes. Se a chapa 2 ganhar e quiser acabar com tudo que nós fizemos, é ela que resolve esse problema da forma dela. Isso não é política. Isso aí tem outros nomes que eu não gostaria nem de colocar aqui nesse momento. Então, eu tenho que tomar atitudes. Eu tenho que tomar atitudes. Olá, meus amigos internautas. Como todos podem estar acompanhando, já está sendo noticiado na internet que já foi definido o local e já estão disponíveis a venda as cartelas por bingo em prol do Hospital Salve Sede de Paulo. É sim, a sociedade, a partir do momento que participa e adquire essa cartela, ele passa a ter o direito também de cobrar das pessoas envolvidas na gestão do hospital, dos membros do Conselho Deliberativo do Centro Popular para Melhoramentos, para ter a garantia de que todo recurso arrecadado com essa ação, com esse bingo, serão destinados para o pagamento ou parte dos salários atrasados dos servidores. Participando e colaborando, a gente está ajudando o Hospital Salve Sede de Paulo a se manter aberto. Lembre-se, ele é o único hospital da nossa cidade. Todos nós precisamos que ele seja funcionando. Com o tempo, tiramos, iremos ajustando as falhas e corrigindo os erros, pois teremos um hospital que possa atender a todos, sem distinção. ...com relação ao Hospital Salve Sede de Paulo, onde os funcionários estão a quase sete vezes sem receber oito vezes, sendo seis vezes de responsabilidade do governador, que teve aqui várias vezes prometendo em trazer o dinheiro, e que poderia matar o candidato dele a trazer o dinheiro. Essa é aquela manhã que a gente que sobe, para a gente ir lá, vão pagar. ...comparar o dinheiro que está acontecendo lá, e vai fechar. ...comparar o dinheiro, a família, a família, a família, é o termino assim que os médicos que estão recebendo em dia, os funcionários com esses livros de salários atrasados. ...comparar a distribuição do seu próprio patrocinador do seu índice, em relação a esses pagamentos. Olha, bem, o corpo clínico do hospital, eles têm algumas fontes diretas para garantir o pagamento deles. Por exemplo, quando eles trabalham de forma particular, O paciente chega, ele é cadastrado no particular, a parte médica já tem que garantir essa ideia de ser o curso Então eles recebem do particular a parte deles e a parte do hospital também fica no hospital Conforme vocês vêm aqui, as receitas de particulários durante os meses está em torno de 40, 50 mil reais Não passa disso Ela fugiu e a participação do sindicato nessa paralisação Nós recebemos no dia 25 de setembro o comunicado de uma comissão de paralisação Alguns funcionários se reuniram aqui no auditório, no hospital, reuniram por conta própria E decidiram por conta própria fazer essa paralisação Só chamar a atenção da população, da deputada, enfim, na verdade, essa paralisação não Então foram para o legal do sindicato A gente tem todas as informações, a gente tem tido uma relação muito aberta com eles Então nós estamos sensibilizados também com a situação A gente quer esclarecer que quando eles falam em paralisação, uma questão com 7 meses de salário apresado Nós queremos deixar bem claro que 5 meses de salário apresado dos funcionários são de 2012 Ficaram pendentes 5 meses de pagamento do ano de 2012 E quando nós assumimos em fevereiro, a primeira coisa que nós fizemos foi tentar fazer a campanha junto à população A campanha nos conseguimos no pagão do mês de janeiro A campanha popular é o branco e você já viu algumas entrevistas que nos sentirem as prestações de contas do hospital são sempre prontas Jair, prestação de contas, de campanha que nós fizemos, nós já fizemos inclusive até publicá-los Não é, não é porque, a não ser que a população queira, que a gente aproveite essa placa que está aqui em frente ao hospital E coloque ali, um tamanho grande, né, à frente do hospital Então nós conseguimos junto à população E o que não tem, o que não tem outra, outra coisa a ter feita com o dinheiro da campanha O dinheiro da campanha, ele foi restrito a pagamento, a cumprimentar a folha dos funcionários E nos ajuda na compra de medicamentos Nós temos várias pessoas que nos ajudam com aquele carnesinho Os carnesinhos do IFRS ao Vicente Os carnesinhos do IFRS ao Vicente Os carnesinhos do IFRS ao Vicente E o primordial e a ascensão do IFRS O que é isso? 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 Não fiquei surpreso, não quero que entrar no método da questão com relação à determinação do doutor juiz de direito, onde conferiu a cassação da liminar, onde eu tinha conseguido a liminar para suspender a votação, mas sim questionar o que foi relatado por aqueles que convivem com a prefeita, a senhora prefeita e aqueles que convivem com o senhor presidente da Câmara Municipal. Chegando na quinta-feira, cheguei atrasado, tendo em vista uma prova que estava fazendo na faculdade, cheguei atrasado na reunião da Câmara e tive acesso à defesa, ao serbão que eles fizeram ao doutor para conseguir de mudar a liminar. E dentro disso, Matinho, vou narrar aqui o que foi apresentado pelo jurídico da Câmara e pelo jurídico da senhora prefeita, que acompanhou ao advogado da Câmara, o procurador da Câmara, até o fórum. Matinho, porque é aquilo que eu te falei, hoje, infelizmente, em vista do que eles falaram aqui, nós ficamos como mentirosos. E eu quero relatar algumas partes aqui. A ausência de ilegalidade no processo de votação, alegada e interpretante inicialmente a ofensa ao regimento interno, pois teria o vento sido protocolado no dia 21 de 10, supostamente... O vento foi protocolado no horário em que o expediente ser servido na sessão do dia havia se encerrado. Não é verdade, porque foi protocolado às 16 horas, às 4 horas da tarde. Inclusive, já teria sido recolhido para a análise da vice-diretora. Assim, não há ilegalidade alguma a ser amparada com o mandato de segurança. Essa justificativa não é verídica. O vereador Celso, que vos fala, não tem, em seu vocabulário, o árbitro de mexe. Então eu posso dizer para vocês a importância do hospital. Mas eu senti a importância do hospital, não foi agora dessa vez. Porque se alguma coisa desse errado, eu tudo bem. Eu senti a importância do hospital, foi em 2007. Quando eu tenho que ter... Sei lá, me concentrar muito para falar sobre isso. Acho que foi a pior coisa que eu passei na minha vida. Minha filha sofreu um acidente em que ela perforou o estômago. E ela foi internada no hospital, ela foi operada no hospital. E naquela época existia uma crise em que na UTI montada lá, improvisada, os profissionais vieram conversar comigo, por ser diretor de fiscato, como faria para resolver a situação naquela época. Então isso mostra, mas graças a Deus, o compromisso da questão profissional foi tão grande que graças a Deus minha filha está hoje aí, está com saúde, o doutor Bruno não a conhece. É uma coisa pesada, até para eu lembrar. Quem tem filho sabe a importância que é aquele hospital. Talvez agora, nós estamos tendo a oportunidade, não só de resolver, começar... A dificuldade do nosso hospital, e todos nós também queremos sua recuperação. Mas sabemos que isso também, isso a prefeita dizia no Facebook. Sabemos também, será gradativo um processo longo de recuperação de confiança, de crédito junto à própria sociedade. E as instituições públicas colocam em dúvida a direção do hospital. Que absurdo é esse? A prefeitura não é caixa forte, ela afirma aqui no seu Facebook. A prefeitura não é caixa forte, os recursos da prefeitura para o hospital devem aumentar aos poucos na medida que for lhe mostrando que estão realmente preparados para administrá-lo. Olha só! Então ela não quer passar dinheiro para o hospital, porque o hospital não tem preparo, quem está lá à frente não tem preparo para administrar? Isso aqui cai por terra, porque nós... No ano 2003 tivemos duas comissões especiais aqui, e mostrando para a senhora prefeita. Quero parabenizar publicamente o secretário de saúde que está aqui. Ele promoveu uma licitação para a conta de medicamentos mandados policiais, com uma economia de 43%. Se isso estivesse ocorrendo desde o início do governo passado da senhora prefeita, em 2012 a prefeitura pagou 1.200.000 de medicamentos. 43% na economia de mais de 500.000 reais. Parabéns ao secretário Paulo Guerra, porque ele fez acontecer, ele está só registro de preço. Mas os seus antecessores não. Então o dinheiro começou a aparecer. A empresa Topmar, que leva quase 400 mil por mês no nosso município, já era para ter cancelado esse contrato com essa empresa, porque o estado deve ter apresentado a inforço. Isso foi provado aqui nesse plenário. O Ministério Público é que vai responder essas questões. Então a prefeita veio nos acusar de que nós estamos aqui criando despesas. Não. Isso é investimento, senhora prefeita. A saúde do povo é investimento. A saúde do povo é investimento. O que ela vai gastar no P.U. não chega no P.U. Não chega no P.U. Não foi de um dia da manhã, não. Mas eu só estou fazendo tanta oportunidade. Mas é a V.U. Eu estou sério. Contra o V.U. 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 Contra o V.U. Contra o C.U. Contra o V.U. V.U. Contra o V.U. Contra o C.U. V.U. Contra o 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 V.U. V.U. Contra o V.U. Contra o V.U. Contra o V.U. A lenda foi ter um orçamento. Os responsáveis tentaram administrar essa crise do gerenciado do São Vicente. Vamos aguardar o desenrolar, temos amanhã. Um dia de vitória para essa casa, um dia de vitória para o Hospital São Vicente. Eu requerimento o ofício do hospital do advogado lá, como não tem outro pedido de sobreviso, mas agora, se Deus quiser, vai ter, graças a emenda que nós vamos criar. Tem mais colegas vereador do senhor, o vereador Léo Xampão, o vereador Ricardo, não criou uma emenda. Para que ela pense em Deus na hora que for assinar, favorável. Creio que hoje está começando uma nova história para o nosso município, para o nosso hospital. Sinceramente, senhor presidente, hoje eu fico honrado de ser vereador em Bom Jesus. Essa emenda é uma emenda importantíssima, é onde o doutor Dados diz que um ex-valor seria uma crédito para o 380 mil, senhor presidente. Que em 2014, nosso senhor nos abençoe que possamos fazer ainda muito mais para o nosso hospital, para o nosso hospital cada vez melhor. Para o nosso município, para o nosso município, para o nosso município. Porque aqui esta casa mostrou que está interessada e juntos mostramos que em primeiro lugar a saúde de nosso município. Música Música A chance desse pagamento sair na quinta-feira é muito grande. Então, eu queria deixar aí o funcionário do hospital São Vicente de Paulo um pouco despreocupado, porque tem grande chance do pagamento sair... Existe no orçamento e foi aprovado a duras penas o repasso 380 mil para o hospital. Que, infelizmente, a direção do hospital não brigou para que isso fosse uma realidade. Não é culpa dessa casa. Não é culpa nossa. Que fique bem claro aqui para a comunidade bojasuense. A direção do hospital aceitou fazer a renovação do convênio em 250 mil. E quando eles vieram aqui nessa casa, não vou citar o nome de pessoas, mas todos que acompanham sabem, vieram e falaram dessa tribuna que o necessário para abrir a UTI, vereador de Almar, que eram os 380 mil. Exatamente o que nós brigamos e brigamos muito aqui. Agora, a direção do hospital foi lá e aceitou assinar o convênio em 250 mil. Isso não é culpa minha, nem do seu presidente, nem de nenhum vereador. Agora, o hospital nos pede, a presidente veio aqui semana passada, nos pedir ajuda e eu falei com ela. Eu gosto de ser bem franco, né? Às vezes, não sou de muito falar, né? Mas eu gosto de olhar nos olhos e falar. E eu falei, presidente, eu acho que só está vindo aqui muito tarde. Nós estamos no final e agora a senhora vem solicitar ajuda. Ajuda deveria ter sido solicitada lá atrás e não aceitado renovar o convênio de 250 mil, que todos nós sabemos que não ia dar. Como não deu. O hospital nos pede para poder estruturar o hospital, e uma implanta vírgula, desenvolveu uma metodologia para a estruturação do hospital, dentro do projeto que nós enviamos com o ProSense. eu, né? As presenciais nossas, eu tornei fisioterapia, fiz MBA na área de gestão. Nosso estado está em situação que ele tem um problema relativo à imagem dele com a população. A imagem também dele está sendo visto como uma estrutura em que não consegue, vamos falar assim, sair e curar, né? E por que que isso acontece? Tem histórico ruim, aconteceu outras coisas lá no passado, e o nosso objetivo aqui não é que a gente retrovisou. Nosso objetivo é olhar para a brisa, né? De que forma que nós vamos fazer daqui para frente para poder estabelecer um modelo de gestão para este negócio. A situação atual do hospital é bem essa. A prefeitura vê o hospital de uma forma ruim, a população vê o hospital de uma forma ruim, os funcionários também vêem o hospital dessa forma, a população passa de uma forma ruim. Os médicos, a região, então o hospital está em uma situação como se fosse coado. Ele tem dificuldade de conseguir recurso, o hospital, a operação dele não para de pé, né? Para não parar de pé significa que esse hospital precisa ter uma rentabilidade para que ele possa alavancar as operações dele. Nós estamos como fonte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico de IBGE, bastante recente, de 2013. Qual são as possibilidades, qual o potencial da região tem em poder oferecer que aquele hospital tenha a oferta de serviços e possa receber demanda? Como vocês podem perceber, a população em torno dos municípios que compõem essa região de saúde de Noroeste, em torno de 354 mil habitantes. Porém, os municípios, segundo o IBGE, até o ano de 2013, municípios que recorrentemente demandam serviços de saúde no município de Bom Jesus, que está no ano de 2012, mas uma melhoria de 4% em 2013. Internações pediátricas, uma melhoria muito pouco significativa em 2014 e internações, mas é mantendo uma média simétrica. Isso prova que a instituição não está pior. Esses números indicam que a instituição não está piorando. Isso não. Próximo. A evolução dos procedimentos de média complexidade. Aí sim. Dado a falta de credibilidade de Noroeste, os procedimentos ofertados na instituição, a falta de nutri e procedimentos mais adequados de suporte à vida, os procedimentos cirúrgicos da instituição, esses sim tivemos uma queda constante e bastante acentuada. De 47% em 2011, 2012 e de 2012 para 2013. Aí está sim o ponto atacar a instituição. Então, ou seja, todos os projetos da instituição, o planejamento efetivo clínico da instituição, vão ter que ser estabelecidos aonde? Uma forma de melhorar as condições de oferta de serviço, suporte à vida, um pouco clínico estabelecido, de forma que melhore o atendimento a clínico cirúrgico próximo. Na própria partida, o procedimento do posto de urgência, nós tivemos um aumento de 25%. Como uma forma de ilustrar, a gente está citando aqui as principais fontes de receio da instituição, como pode ver no ambulatório, e o posto de urgência é realmente o que mais hoje gera receio da instituição. Aqui a gente está citando como está distribuída a instituição, os leitos, né? É uma instituição hoje muito bem instalada, muito bem instalada, a gente tem que comentar mais cedo. Hoje a instituição, como se pode perceber nesse quadro, a instituição manter desde 2011 a sua estrutura disponível entre 111 leitos. Porém, a capacidade de árvores também continua a mesma de oferta. Porém, a taxa de ocupação da instituição vem caindo na mão a mão. E uma outra situação que a gente vai perceber, a quantitativa de número de leitos do hospital tem se mantido desde 2011, o hospital não tem, essa linha azul representa a quantidade de funcionários por lei. E mesmo tendo uma queda de serviços, mesmo tendo uma queda na oferta, o hospital vem mantendo uma quantidade ideal, adequada de funcionários. Bom, o nível de produtividade para isso é uma outra coisa a pensar. A gente pode discutir no segundo momento. Algumas premissas da Lei 12.873. Como a gente conseguiu o detenimento e como que é a adesão ao projeto do SUS? Uma moratória de até 180 meses das dívidas tributárias e previdenciárias. O pedido dessa moratória, ela deve ser acompanhada da autorização do gestor local do SUS para a injeção mensal para fins de pagamento das obrigações tributárias. O que isso significa? Que isso não é um projeto do Hospital São Vicente Paulo. Isso é um projeto da Sociedade com Jesus. A autorização para que esse plano seja definido, ele realmente tem que ser autorizado com a complacência do poder público e com a intervenção do gestor público. Porque uma vez aprovado o plano, essa retenção de obrigações, ela passa a ser diária e obrigatória. Abertura Abertura 1 Coge Contraí Música 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 Pois bem, falei, falo, quantas vezes contribuí. Essa casa contribuiu e muito para o que foi apresentado nessa casa aqui hoje, na sexta-feira, e que vai ser falado aqui agora com relação ao hospital São Céu de Paulo. Foi sugerido aqui várias ideias, só para apresentar aqueles que não estiveram aqui na sexta-feira, por algum motivo, eu entendo que, às vezes, a pessoa não tem a possibilidade de estar aqui, mas só para vocês entenderem. Um ano, esse ano, ele vai fechar o ano com uma dívida de mais de 1 milhão e 800. Era o que nós esperávamos, vereador. O tempo estava fazendo essa técnica, o vereador Léo também chegou a falar, mas tudo em reflexo também com a marca administração da direção do hospital, que agora se propôs a jogar o fardo, dividir o tempo. A palavra não, se aceitam ou não, ou que façam a contra-proposta aí para a reabertura da UTI. Na última quinta-feira, estava diversos membros da nossa oficial, o atual presidente. E o atual de fó, que estava lá presente, presente também com vários conselheiros, né? E nós tomamos conhecimento, como eu disse, que na próxima quinta-feira haverá aí essa reunião. O doutor Carlos, que estava presente, ele conversou, né, conversou com a gente, conversou comigo. E a reunião, inclusive, ele disse que foi uma reunião fechada, para que onde Deus pudesse estar passando, ela não foi, porque foi uma reunião, mas na próxima terça-feira, o largo promenoramentos. A vida com Jesus do Eduardo Amorano, é o doutor Celso Ibeiro, presidente do Conselho de Interacios, é o Rony, né, é o Rony Ibeiro, ou conhecido como Rony, está na azul. E o presidente do Hospital São Vicente de Paulo, é o Valdir Mota. Valdir Mota, é o Valdir, que era do Valdir de Sindicato, né, foi funcionário do Hospital São Vicente de Paulo. Essa é a nova direção do hospital. O doutor Celso, presidente do Conselho, do presidente do Centro Popular... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.